Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car! Meus queridos, já está rolando o sorteio. Como assim, Leandro? Claro que eu estou dizendo sorteio assim, a foto no Instagram já está lá. Basta comentar para vocês participarem do sorteio, tá? O sorteio vai ser do dia 15 deste mês agora, né, maio. Vai cair um sábado a partir das 20 horas. Galera, presta atenção, tá? O que, qual é a exigência para participar, para mim ganhar essa miniatura de presente? Galera, é simples. Basta você escrever lá. Eu quero participar, vou mostrar para vocês aqui agora, para o computador, como é que faz direitinho. E aí, uma única exigência, né, a não ser, claro, escrever lá para poder participar no Instagram, tá, galera? O sorteio dessas miniaturas é estar presente na live. Então, preste bem atenção. Tem que estar presente na live, tá? Então, a gente está interagindo. E eu estar conhecendo você também, pô. Você ganha miniatura e a gente põe lá você ao vivo, hein? Vamos pegar uma pessoa que tem vergonha para mostrar, será? Claro que ninguém é obrigado a aparecer ao vivo, né? Mas se você quiser aparecer ao vivo, o último foi o Adonis e ele entrou lá. Ficou super feliz, foi muito bacana. Então, é uma live e a única exigência é essa, galera. Guarda esse dia, guarda esse horário, para você estar lá na hora, né? E participar, pô. Participa da live. Se você tiver coleção, mostra para nós ali ao vivo. Então, participe. Fique na live. Se você quiser, eu vou procurar ser mais sucinto nas lives, né? Porque essa live, acho que demorou uma hora, uma hora e pouco, não lembro agora. É que vai passando o tempo, galera. A gente nem percebe. Mas eu quero, no máximo, aí de meia hora, estourando uma hora de live, né? Mas eu quero reduzir isso daí, para não ficar um negócio muito massacrante. Mas, eu creio que vai ser bem legal, galera. A gente vai estar com algumas participações, eu creio, né? O Gabriel, eu sei que ele vai querer entrar na live. Ele gosta, eu gosto de mostrar as miniaturas dele. É legal pra caramba. E, para você participar, ó. Essa miniatura está aí no sorteio, ó. É um Polo GLS. Aliás, um Apolo. Eu tenho mania de falar Polo, porque os carros agora, Polo e Apolo, está quase ali, né? Então, é um GLS de 1990, ó. É Apolo. Se eu chamar ele de Polo, não liga não, porque... Como tem o Polo agora, né? Aí me dá uma confundida no cérebro. E o outro sorteio que vai estar rolando também, no mesmo dia, é desse Fusca, tá, galera? Olha que bacana. Da escala 1x32. E esse daqui é da escala 1x43. E Leandro, se eu ganhar os dois? Galera, se você ganhar os dois, você não vai poder ficar com as duas miniaturas. Aí, quem for o primeiro sorteado e ganhar, vamos supor, ganhou essa e ganhou do Fusca. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai escolher uma ou outra. Aí, a gente faz já o outro sorteio logo em seguida, né? Pra dar a chance para todos participarem, tá? Então, é isso daí. Infelizmente, não dá para ganhar os dois. Leandro, eu posso comentar nas duas fotos? Lógico. Se você não ganhar nessa, você pode estar ganhando nessa. Então, preste atenção. Vá lá e comente nas duas fotos. Você pode estar levando uma ou outra, tá? Pode comentar nas duas fotos. Um comentário só, tá, galera? Dois, vai estar cancelando a sua participação. Então, você só comenta uma vez. Eu quero participar. Vá lá na foto do Polo, uma vez. Vá lá na Fusca, eu quero participar. Pronto, acabou. Só aguardar. Daqui duas semaninhas, você vai estar participando e, quem sabe, levando uma dessas belas miniaturas, tá? Um presente meu pra vocês. Enfim, por gratidão a tudo que tem acontecido na minha vida, pelo apoio de vocês, pelo carinho. Então, eu estou dando, é... Dando, é, dando, né? Fazendo sorteio dessas miniaturas. Vocês entenderam. Aqui não estou dando nada, não. O que, o que, o que, o que? O que, o que, o que? O que, o que, o que? O que, o que, rapaz? O que, o que? Qual é que eu me for? Não dá não comigo, não. Eu vou estar sorteando pra vocês aí com forma de gratidão. Essas duas miniaturas O clipe tá bem legal, galera Assista no decorrer do vídeo É legal pra caramba Não esquece de dar aquele like Que esse é o comentário de praxe Pra tá dando um engajamento E ajudando o canal A crescer e evoluir Tô meio atrapalhado, tô correndo, galera Deixa eu mostrar lá pra vocês Agora lá no computador Como que é direitinho Os detalhes ali pra você tá participando Vamos lá Aí aqui, galera, ó Tá vendo? Essas duas fotos Ó, você pode comentar Nas duas, tá? Um comentário só, tá, galera? E aqui você clicando na foto Já tem bastante gente já participando Tá, ó Tá vendo aqui? Os que só curtiu Não tá participando Tem que escrever Você tem aqui o link, você vai e escreve Eu quero participar Aqui estão as regras, ó Entendeu? Então você lê direitinho aqui Quais são as regras, né? Direitinho, mas eu já praticamente falei pra vocês Mas dá uma reforçada Lê lá Digite aqui o seu comentário Eu quero participar E automaticamente você já vai estar participando Você vem nessa do Fusca e faz a mesma coisa Como se você leu lá Não precisa ler aqui Porque é a mesma coisa, tá? Só escrever aqui embaixo, ó Eu quero participar Aqui embaixo Escreve e manda aí Que automaticamente você vai estar concorrendo As duas miniaturas Galera Qualquer dúvida Pode escrever aí nos comentários Que eu tô Que eu respondo pra vocês Mas eu acho que ficou bem claro, né? Tá bem simples Boa sorte a todos E eu espero que vocês sejam muito felizes com essa miniatura Um de vocês que ganharem, né? Pois eu estou dando de coração aí A um de vocês Por gratidão Por tudo que vocês têm Ajudado e apoiado o canal Tá bom, meus queridos? Fica com o vídeo que tá bem legal Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí